Enviou seu filho amado pra me salvar e me perdoar A cruz morreu por meus pecados Bom, como prometido, nessa aula eu vou ensinar pra vocês a corde com sétima Que vai ajudar bastante você a enfeitar as músicas Como exemplo dessa música que eu acabei de tocar E você acabou de ouvir um trechinho dela Onde eu usei dois acordes com sétima Os acordes com sétima, eles são usados exatamente pra fazer uma preparação Quer dizer, ele vai preparar a entrada de um acorde na música Só que isso é tema pra próxima aula ainda Por enquanto a gente vai ver só a montagem dos acordes Bom, com base naquilo que a gente já aprendeu também Vai ficar muito mais fácil da gente conseguir fazer essa videoaula Por quê? Porque a gente já sabe fazer pestana Se você ainda não assistiu a aula de pestana Volta um pouquinho, eu tô deixando aqui o link da aula de pestana pra você Pra você poder assistir e já aprender a fazer a sua pestana Se tiver alguma dificuldade, lá nesse vídeo eu tô ensinando Na verdade são dois vídeos falando sobre pestana Existe possibilidade também de fazer os acordes com sétima no instrumento, no violão Sem a necessidade da pestana Quer dizer, fazer sem pestana E como a gente já aprendeu a pestana, o maior e o menor Vai ficar bem mais fácil da gente encontrar agora as notas com pestana e com sétima Bom, pra fazer os acordes com sétima é bem fácil Não tem tanta complicação Embora você viu eu fazendo esse acorde E fazendo depois ele assim Que é usando a terceira corda na terceira casa Isso daqui seria um dó com sétima Que é uma preparação para o fá Só que a gente não vai ver os acordes assim Nós vamos ver como? O dó maior E o dó maior com sétima Você pode fazer assim, fica um pouco mais fácil pra fazer Tá vendo? Isso aqui é um dó maior com sétima A gente já aprendeu a fazer a pestana Então a gente leva como base essas duas cordas aqui Essa corda aqui Que é a corda Mi Que é a sexta corda Ela tem a Mi Que seria a solta Que seria mais ou menos isso daqui Porque tem a pestana do próprio violão Por isso que a gente faz o Mi assim Tá? Então a gente tem o Fá aqui A gente tem o Fá sustenido maior Ou menor Perdão O Sol maior O Sol menor O Sol sustenido E o Sol sustenido menor Tá com base aqui O Lá Fecha a pestana aqui O Lá maior E o Lá menor Tá? E aí eu tenho o O Si bemol aqui Si bemol menor O Si maior O Si menor O Dó maior O Dó menor Porque eu tô tirando base aqui Tá? Meu baixo é aqui Tá? Menor Aí eu tenho o Dó sustenido também maior aqui Tem o Dó sustenido menor Tem o Ré Mas você falou que o Mi era aqui, né? Tipo assim Falei que o Mi era aqui Mas eu tenho o Mi aqui também O Ré Ré menor Sustenido Aqui já é Ré sustenido Perdão Deixa eu puxar um pouquinho Pra você ver melhor Aqui já é o Ré sustenido E aqui Eu tenho o Mi Deixa eu pegar um violão Que não vai ajudar muito Porque as marcações dele Tá aqui em cima Tá vendo? Terceira casa Primeira, segunda Terceira Quinta Sétima Onde tá as marcações? Sétima Tá Até aqui na sétima A gente tem o Mi Posso fazer o Fá aqui também Aqui ou aqui Fá lá e Fá cá Os dois são fáz Tá? Agora como é que eu faço o acorde com o sétima Esse? A sétima é o seguinte Eu tenho por teoria aqui Geralmente quando eu tô ensinando guitarra Eu falo dos acordes com quinta Que é o mais legal de você ter uma base Você tem a primeira Por exemplo aqui o Mi O Mi solto é a primeira Eu tenho a quinta Que é pula uma casa E pressiona a corda de baixo E eu tenho a oitava Então se eu pressiono essas três aqui É se eu tocar as três de cima né A quinta A quarta, a quinta e a sexta Se eu tocar essas três aqui em cima É como se eu estivesse fazendo um Mi com quinta Porque ele não tem a terça ainda Que fala se é maior ou se é menor Maior e menor Maior Tô pressionando essa aqui Tá? Essa aqui Maior e menor Então ó Eu usando essas três de cima aqui Eu tenho um acorde com quinta E eu preciso da sétima A sétima é qual? A sétima é a seguinte Se você for ver os intervalos O intervalo seria mais ou menos assim A primeira de Dó É Dó A segunda é Ré A terça é Mi A quarta é a Fá Fá A quinta é Sol A sexta é Lá A sétima é Si Então ó De Dó Pra Si Eu tenho meio tom Só que quando a gente fala de acorde com sétima A gente fala com a sétima menor Então eu tenho que descer mais meio tom Eu tenho que descer um tom inteiro Pra fazer com sétima Por quê? Porque é onde a gente cria tensão Pra se resolver Tá? Então Se eu fizer aqui o Fá Por exemplo O Fá Eu tenho a primeira A quinta E a oitava Então por lógica Eu tenho que soltar a oitava Que é também o mesmo tom da primeira Tá vendo? Eu tenho duas notas iguais Em frequências diferentes Vou aproximar minha mão aqui Pra vocês verem as cordas que eu tô tocando Tá? São essas duas cordas aqui Essas duas são a mesma nota Então o que eu faço? Se essa daqui é a primeira E eu tenho que descer dois semitons da primeira Eu posso descer dois semitons da oitava também Aqui é a oitava Então eu desço um semitom Venho pra cá, né? E solto mais um semitom Então eu vou dar pestana pura nela aqui E isso daqui então é um Fá com sétima Viu que simples? Você tá fazendo um Fá maior Aí você solta o dedinho O dedo quatro É um Fá com sétima E aí como é que eu faço um Sol e Cês? Mesma coisa Sol maior Sol com sétima Tá? E as notas que tem base nessa nota aqui Por exemplo, o Dó O Ré O Mi Por exemplo Como é que eu faço esse? Muito simples Eu vou fazer o Dó maior Não é assim? Se eu fizer o Dó maior dessa forma O que eu preciso fazer pra ele ficar com sétima? Eu tenho que tirar esse carinha do meio aqui Só Então esse aqui é um Dó com sétima Dó maior Por exemplo Deus enviou Teu filho amado Para morrer Entendeu? Eu fiz o Dó maior Depois eu fiz ele com sétima Eu não gosto de fazer muita nota assim Porque meus dedos são grossos Então Pra pôr dentro de um violão desse aqui Eu sofro Dentro de uma casa Então Eu tenho que deixar ele espaçado E Inclusive Em falar desse violão aqui Esse violão Eu consertei Acabei de consertar ele Na verdade eu tava testando E como eu tava Regulando ele Testando Eu aproveitei ele Pra fazer a filmagem também Eu tô deixando pra você aqui Um link aqui em cima Aqui Tô deixando o link Ou então Na descrição aqui também Tô deixando o link Pra mostrar o que foi que eu consertei nesse violão Confere lá Você vai ver que O serviço ficou muito bacana Bem legal Bom E agora Como é que eu faço Os acordes menores Bem simples também Eu não fiz assim Maior Com sétima E soltei É sétima Se eu Pra fazer um acorde menor Com base nessa corda Por exemplo O Fá maior Eu tenho que soltar o do meio O dedo dois Então é só eu soltar Esse aqui também Isso aqui é um Fá menor Com sétima Quero dizer que o Fá Ele é menor Ele tá com a tríade A terça da tríade dele é menor Só que aí Eu tô Incluindo aqui a sétima Tá Então O Fá é menor E com a sétima Quando vocês ouvirem falar De um acorde com sétima maior Por exemplo Dó Com a sétima maior Sétima maior é isso aqui Tá Isso aqui é sétima maior Ou sete mais Por quê? Porque é a sétima Justa do Sol Do dó Tá Eu tô aqui em dó E tô tocando si Aquele mesmo esquema Tá vendo? Primeira Primeira Quinta Quinta A gente pula uma casa pra frente E aperta de baixo E a Oitava E essa oitava eu desço Meio tom Ou um tom inteiro Quando é sétima Um tom inteiro Pra fazer o acorde Sem pestana Eu não indico você Ficar se matando tanto agora Mas por exemplo Você que já aprendeu o dó maior E quer fazer com sétima Você já aprendeu aqui Então dó com sétima É isso aqui O ré Maior tá aqui O ré com sétima Esse aqui é o só com sétima O lá com sétima O si Não tá pra fazer sem pestana também Si com sétima Tá Si com sétima E aí Aprendeu a fazer acordes com sétima no violão? Me conta a sua experiência Eu te encorajo a deixar aqui um comentário Me falando como é que tá sendo Quais são as suas dificuldades É isso aí Essa é a aula de hoje Se você gostou Dá aquele gostei aqui embaixo Um like Esse linkzinho Que tem um joinha assim É só clicar nele E compartilha com seus amigos Nas redes sociais Favorita esse vídeo também pra você E na próxima aula Eu vou ensinar você A empregar os acordes com sétima Nessa aula a gente aprendeu a fazer os acordes com sétima Na próxima eu vou ensinar você Colocar na música o acorde com sétima Então se você não é inscrito no canal ainda Já se inscreve aqui no canal Pra você ficar por dentro De toda a atualização De todas as videoaulas Que eu publico aqui no meu canal Eu tô deixando pra você então aqui Esse vídeo Que é de pestana Pra você aprender a fazer a pestana Se você não sabe fazer ainda E vou aproveitar também Pra te deixar aqui nessa videoaula mesmo O link dessa aula aqui Que é a aula de campo harmônico É uma aula super legal Super interessante E bem resumida Não é grande O assunto de campo harmônico É extenso demais As videoaulas que tem por aí São de 20 e poucos minutos Cada parte Geralmente 3 partes Um vídeo de 90 minutos mais ou menos O meu tá bem curtinho Tá bem explicadinho Dá pra você entender Bem o básico do que é E isso vai te dar fundamento Pra você ir na próxima aula Sem essa aula Vai ser um pouco difícil Fazer a próxima aula Beleza? Então é isso aí Até a próxima videoaula Xalão, xalão Um abraço Falou Xalão, xalão Xalão, xalão Xalão, xalão Xalão, xalão Xalão, xalão Xalão, xalão Xalão, xalão